Essa questão do pátria educadora, a gente pode dizer que ela entra na mesma questão da campanha eleitoral da presidente. E eu sempre digo, marqueteiro não é cientista. Porque o quê? Se tu pensar, como é a fórmula de um pão que um padeiro faz? Farinha, água, sal, fermento. Pedreiro, brita, cimento e água. É uma fórmula. Marketing não é fórmula. Então, o que acontece? O marketing eleitoral, como foi feito até hoje, ele olha para uma fotografia do momento, vê quais são as maiores preocupações e molda uma imagem. Foi assim a vida inteira. O presidente herói das corridas matinais, de voos de aviões e jet ski, o operário pobre que se tornou presidente, a supergerente que quebrou o país. Ou seja, o marketing eleitoral, ele é responsável por produzir a pátria educadora. Precisamos sair do foco do que eu falei na eleição. Qual é o novo foco? No discurso da vitória, vamos criar uma pátria educadora. Já tinha uma jogada de marketing que está atrelada aos preceitos do marketing comercial. O treinamento que eu proponho, que se chama Vereador 3.0, ele está baseado no marketing político. Qual é a grande diferença do marketing político para o eleitoral? É a construção de uma imagem a longo prazo, de uma ideologia política, aonde, diferente da eleição em que você vai atrás do voto, você vai atrás do eleitor, de uma forma um tanto quanto egoísta, porque você não tem tempo de criar relacionamento, nem de passar uma mensagem. O eleitor vem até você pelas suas ideias e pelo seu posicionamento. Vou citar quatro exemplos bem conhecidos, não importa se você gosta ou não gosta dessas pessoas. Manuela Dávila, G. Willis, Bolsonaro e Marcelo Van Hatten. Independente do gosto ou preferência política, todos eles fazem votos pelo posicionamento e pela coerência que eles têm ao longo de vários anos batendo na mesma tecla. Como é que a política é feita hoje? Da mesma maneira que o Bibo fez há 20 anos, que o meu avô fez há 50 anos. Tu vai de casa em casa, de porta em porta, bate prazer, meu nome é José Henrique Vestifal, sou candidato a vereador, eu quero fazer isso, isso, isso pelo bairro. Tá, um abraço, vai pra próxima casa. É isso que é feito, porque tu não tem tempo pra percorrer todas as casas. Qual é o interesse que tu tem pelo eleitor? O que tu sabe da vida do eleitor? Tu não tem interesse por ele. As redes sociais te permitem a chegar na casa do eleitor, mapear pro bairro, o Bibo mora no bairro X. Pô, Bibo, como é que tá? Pô, eu vi que tua filha fez aniversário semana passada, mais velha, fez 26 anos. Pô, legal, bacana, não sei o quê. Como é que tá mais nova, já tá prestando vestibular? Eu sei da tua vida. Eu tô muito mais preocupado com o que tu tem a me dizer do que com o que eu tenho a falar. Então, nessa regra do interesse verdadeiro, eu ensino algo extremamente importante, que é a comunicação um a um. A internet, as redes sociais, embora elas sejam dirigidas para uma massa, mas ela vai pra um único monitor. Tu recebe aquela mensagem individualmente. Sim. E faz o quê? E aí, tu conversa pessoalmente com a pessoa. Por exemplo, vocês já devem ter recebido aqui aquele e-mail, prezado, prezada, fulano, fulano. Aí não dá. É automático, não é dirigido para a pessoa. Tu não tá se relacionando. As redes sociais, elas te permitem isso. É melhor falar com 50 do que mil dessa maneira. Exato. Vai ter mais resultado nos 50. E aí, tu tem pessoas que elas vão se interessar. Porque isso aí, o Dale Carnegie já ensinava há muitos anos. As pessoas só se interessam por aquelas que se interessam por elas. Isso. Então, se eu não me interessar verdadeiramente pelo meu eleitor, como é que eu vou querer que ele se interesse comigo? Como é que eu vou querer que ele não venda o voto ou não troque o apoio?